Fala aí galera, trago mais um vídeo sobre como estucar a tua própria casa, saber que é necessário ter um material de qualidade, estuque de qualidade para fazer um trabalho com precisão. Segundo, precisamos ter espátula, que poderá usar como uma colher, como se fosse uma colher de pedreira, de maneiras a começar o trabalho, colocando a massa no barde, e maçando aquilo, posteriormente vais usando ela para poder estucar as paredes. E vais estucando, vais repetindo sinceramente, até que ela se torne bem, tiver uma boa qualidade macia, de maneiras que a parede já não possa ter a mesma aparência que tinha antes. E posteriormente vais continuando, vais fazendo com uma qualidade, com o melhor, com toda a performance, de maneiras a concluirmos o trabalho. Assim como vês, por exemplo, este trabalho feito aqui, você também podes fazer em tua casa. Você podes fazer, até ter um material, usar toda a tua, toda a tua dedicação. Olha só aqui, por exemplo, podemos ver que já deu-se um grande avanço, já deu-se, já estou após a terminar o trabalho. Como me fala praticamente alguns pontos, mas praticamente está com muito trabalho. Então, é para ver que na verdade é possível, você também estucar as paredes da tua casa, mas para existir outro, o momento da tua vontade, da tua vontade, de ver como está sendo feito. E assim, podes fazer, com dedicação, com vontade, que você pode fazer. Se não tiver dinheiro para pagar, então você pode fazer, veja na cama, eu não me fiz. E tu podes ver que é uma qualidade excelente. E isso é muito bom. Depois eu só passar a pintura e verás que já não será a mesma coisa. Este é o vídeo que eu acabei de fazer. Espero que gostem deste vídeo. E eu não tenho outras coisas. Então, se gostaste, deixa teu like, comenta. Deixa eu ver outros vídeos. E eu não lhe vou. E eu não tenho vídeo já. Tchau. 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 Tchau.